Olá, nós estamos aqui com o Júlio Lopes, ele que é pré-candidato a vereador Edco Batão, que vai falar um pouquinho o que achou sobre o evento muito importante aqui do PL, que São Vicente precisa disso, né? Legal, poxa, é sempre motivador e muito bom ver o quanto está avançando a direita em São Vicente, esse resgate dessa força e acreditar nesse projeto grandioso e afrontar o inimigo que avança cada vez mais e nós somos a força e a resistência para defender Deus, pátria, família e liberdade. Ram, o senhor é pré-candidato a vereador de Cubatão, explique mais sobre se o senhor é ganhar para 2025. Sim, estou saindo também como pré-candidato em Cubatão, né? Dentro do nosso grupo que a gente colocou aí, foi nomeado pelo nosso próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Duarte Santos, eu em São Vicente, eu em Cubatão, Greg em São Vicente, e a gente vem com essa missão de resgatar, que hoje assolam aí a política pública e também se favorecem da inocência e da esperança do município que tenta aí melhorar sua vida e nunca conseguem, aproveitam disso e usam da política para benefício particular. É, muito obrigado e que o senhor vença as eleições municipais, Ed Cubatão. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.